Dezenas de educadores, pais de alunos e outros profissionais da área de educação se reuniram na Igreja Ágape, em Arassatuba, durante a abertura da Conferência Municipal da Educação, no último dia 5 de junho. O objetivo do encontro foi buscar subsídios para articular todos os níveis de ensino e elaborar o Plano Municipal da Educação. Ocorrida pela primeira vez, a conferência levará propostas para o encontro regional e para as etapas estadual e nacional. Essa conferência é uma iniciativa do MEC, onde nós vamos estar pensando e propondo ações para seis eixos, que é qualidade, inclusão, valorização profissional, avaliação escolar institucional, inclusão, formação inicial e desembocando, na verdade, em propostas sobre a educação que queremos e como é que estamos pensando cada um desses eixos e propondo ações efetivas para estarmos participando da conferência regional com os delegados, depois para a conferência estadual e desembocando em 2010 na Conferência Nacional de Educação. Nós entendemos a educação como um processo democrático, então as conferências nos diversos níveis, ela possibilita que cada um de nós, representantes da Secretaria de Educação, no meu caso, os demais segmentos sociais, a população se manifeste a respeito da educação, dos seus anseios, daquilo que ele pretende, daquilo que ele acha que seria melhor ou que é melhor para a educação. Depois da apresentação da mesa diretora e da execução dos hinos nacional de Arasatuba, o professor e conferencista Ilídio dos Santos Neto ministrou uma palestra sobre a formação dos professores. O professor tem hoje o desafio de, além de ter que ter uma competência muito grande na área de conhecimento dele, ele ter uma capacidade muito grande de lidar com os aspectos humanos do relacionamento pedagógico que acontece em sala de aula. Os professores das redes municipal e estadual e representantes da sociedade civil destacaram a importância da conferência. Todos os educadores hoje têm preocupação com a educação. É esse momento ímpar de a gente estar discutindo isso, pondo as nossas angústias, e essas reuniões de ideias acabaram numa resolução para a melhoria da qualidade da educação. É isso que eu acredito, que esse momento é único e maravilhoso para nós. Essa conferência contribui no segundo sentido. Aqui vai reunir profissionais da área da educação, vai reunir moradores, pais de alunos, e sempre tem novas ideias presentes, e eu acho que é importante a gente estar discutindo a educação como um todo. E nós podemos contribuir muito, acho que com nossas ideias, nós contribuímos para melhorar a educação no município. Obrigado. 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 Obrigado.